Eu vou receber o Chakra da Kurama do Futuro, assim sendo um guerreiro vindo para o passado para buscar as outras bestas de caudas. Será que vocês vão conseguir fazer o desafio do like para me ajudar a fazer isso? Então se você deixar o like em 3 segundos e comentar Kurama do Futuro, você vai ganhar um coraçãozinho no seu comentário e seu dia vai ser muito mais feliz. Então vamos lá, em 3, 2, 1, conseguiram? Então agora aproveita e já se inscreve no canal se não é inscrito. Agora fica com o vídeo que está super legal e ultra divertido. Eu sou Trevor, Trevor Senju. Eu sou parente muito distante do primeiro Hokage, mas a história dele se passa pelo menos 1500 anos atrás. A última vez que eu ouvi falar dele foi só nas aulas de história. O meu pai é o Hokage, só que ele é mil anos à frente de Naruto Uzumaki. Quem conhece as histórias dele? Ai, ai, ai. E hoje a sede do Hokage está fechada e eu quero saber por que aconteceu isso. Por que a sede do Hokage está fechada? Nenhum dos meus celulares estão pegando. Alguma coisa está acontecendo e meu pai não me disse nenhuma mensagem. Ele não me colocou nenhuma notificação no meu celular. Tá. Cadê o pessoal? Nenhum funcionário dele está trabalhando aqui nesse exato momento. Ele deu folga para todo mundo. Estranho. Eu vou subir na sala dele. Terceiro andar. Pronto. Aham. Nem a secretária dele está aqui. Isso é impossível. Meu pai, igual quem, está fazendo alguma coisa. Espera. Oh, pode entrar. Sou eu, seu filho. Trevor. Trevor Semju. Vamos, entra logo, então. Pai. Olá, Trevor. Cientista? Hokage, estamos meio ocupados agora. Não pode pedir para o seu filho voltar depois? Mas é meu filho, está tudo bem. O que o cientista Boge está fazendo aqui? Ah, e a gente está pesquisando sobre poderes extintos dos bijus. É, e foi por causa de você que o pessoal não quer mais treinar os dojutsu, não é? Ai, não tem, mas por que nós treinarmos, Trevor? Entenda isso, aquela era já passou. Você usa dojutsu e poderes totalmente criados cientificamente. Nada mais é real. Filho, mas é assim agora. Tudo é real, isso é diferente. Olha tudo isso. Esse é o futuro agora. Tudo é modificado através da tecnologia. Nossos poderes, nossa força, tudo é feito assim. Eu vou explicar para ele da maneira mais simples. As vilas querem ver quem consegue os poderes das bijus extintas primeiros, filho. Filho não, é seu filho. É, mas é que isso aí, vocês estão querendo conseguir os poderes das bijus. Vocês têm que entender que as bijus foram extintas por um propósito muito maior. E não para a gente disputar quem vai conseguir elas primeiro. A aldeia do raio está querendo atacar a Vila da Folha por causa disso. Você sabe disso, né? Ai, ai. Mas, filho, nossa tecnologia está muito mais avançada que todos eles. Se nós conseguirmos abrir algum tipo de portal, algum tipo de dimensão para aqueles lugares e pegar o chakra das bijus, imagina a força que a nossa vila vai ter agora. É urgente, é urgente. Olha aqui. Olha aqui no computador. Encontramos aqui resquícios. Você conseguiu encontrar? Peraí, esses gráficos aqui são resquícios das bestas de cauda? Sim, mas eu não posso ir lá. Peraí, você está me falando então que isso realmente é o poder delas? Nós conseguimos ir atrás dele? Se nós conseguirmos, vamos sair na frente. Finalmente, a aldeia da folha vai ficar em primeiro lugar. Não, mas calma lá, calma lá. O que foi, filho? Para conseguir o chakra das bestas de cauda, o único jeito seria ter o poder de Hagoromo. Mas o Hagoromo foi extinto há muitos anos. Não tem como conseguir o poder dele. Como esse computador está falando que esse lugar tem resquícios do chakra dele? Trevor, nada foi extinto completamente. Nem os dinossauros, para você ter ideia. Então pode... Tá, mas eu vou junto então, né? Pera. Sou eu. Só tenho que testar aqui os estabilizadores, para ver se eles vão conseguir abrir os portais. Os portais? Entendeu, filho? Somente eu posso ir lá. Mas pai, a mamãe... Eu sou o mais forte daqui. A mamãe vai ficar preocupada com você. Trevor, Trevor... Eu não vou entender. Trevor, ó, tá tudo fechado. Não era para ninguém saber disso. Então agora você faz parte da missão. Você e seu pai. Eu sei que eu posso confiar em você, porque você é filho do Hokage. E por que eu não posso ir? Eu tenho que ajudar... Você pode ir, você pode. Eu posso. Mas não agora. Eu posso ir, pai? Eu também. Não, eu vou primeiro, tudo bem? Então eu vou ver se o lugar é tranquilo e simples de explorar. Vocês dois então. Qualquer coisa depois, vocês... Pera aí, eu vou ligar aqui. Preparados? Preparado. Ah! Ah, isso gasta muita energia, Hokage. Você precisa ir rápido. Pai, você vai entrar nisso? É claro que eu vou. Espere aqui, filho. Por favor, não me siga. Vai rápido, vai ficar aberto por pouco tempo, Hokage. Rápido! Pai! Você sabe temperar muito bem esses ovos, hein? Ah, esse daqui, ó. Eu aprendi essa receita com o seu pai, mas eu adicionei algumas coisas. Você coloca orégano nisso? Orégano e um pouquinho de chapião. Meu pai chegou... Ah, deu certo. Hokage! Papai, você tá... Foi bem a missão? A missão foi um sucesso. Você demorou três horas pra aparecer. Eu consegui reunir a metade do chacra das bestas de cauda. É isso, é isso! Vamos chegar na era do progresso! Finalmente, Hokage! Finalmente! A missão foi um sucesso, doutor. Mas que máscara é essa, pai? E agora, eu já tenho o Jinjurik perfeito da Aldeia da Folha. Pera, você quer colocar a besta de cauda em alguém? Mas em quem? Perfeito! Eu estou olhando pra ele. Pera! Essa ideia é excelente! Ele é um guerreiro nato! Ele é seu filho! Eu não quero, pai. Não, não, não quero. É com você, filho. Calma, calma. Isso vai ser rápido. Não, 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 não! Não, 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 não! Vamos conversar! Vai ser rápido, filho. Então, doutor, pelo jeito foi um sucesso, não foi? Foi, foi um sucesso, mas você não conseguiu as outras bestas de caudas? A metade do chakra que a gente precisa delas, ainda a gente não conseguiu. Mas agora, com essa Kyuubi, essa Kurama que implantamos nele, essa Kurama nova e modificada do futuro, ele vai conseguir buscar o resto dos chakras pra gente. E a nossa vila será muito mais poderosa que todas as outras. Ai, Hokage! Estamos muito próximos da era do progresso, mas... Você sabe que só tem um jeito, né? Um jeito que nós prometemos nunca usar. Doutor, você fala daquilo... Daquilo que... Ninguém nunca ousou, porque isso pode acabar com toda a nossa realidade constante. Mas eu confio no meu filho. Ele tem a força e o poder agora, pra ir buscar naquele tempo as novas bestas de cauda. Eu confio nele também, ele é puro, mas vamos ter que abrir. Então, prepare a máquina do tempo, doutor. Eu tenho que destruir e pegar o chakra e colocar nessa cápsula. Estilo terra. Jutsu golem de terra! Golem de terra. Você obedecerá todas as minhas ordens. E eu? Quem é você, hein? Acho que vou não me provocar, eu te ponho pra correr. Você é o Jinjuri que dá oito caudas, não é? É isso mesmo. É o que tá parecendo, não é? E esse aqui é o meu golem de pedra. Ele vai destruir você e pegar seu chakra. Pode tentar, mas não vai conseguir nada nunca. É você que pensa. E ou? Ah, minha sabe-errada está contindo. O quê? Escuridão. Que tipo de técnica é essa? Eu não enxergo nada. É minha doma da escuridão. Vamos, golem, acabem com ele. Você não vai conseguir fazer nada contra mim. Ei, Bi, deixa eu aparecer. Tchê, agora? Vamos, Bi, não temos tempo, esse cara é forte. Tchê, tá legal, Gyuki, é com você. Golpe do Gyuki, poderoso. É você mesmo que eu quero chakra. Então se você é forte desse jeito, você não vai se importar que eu spawnar vários dos meus golems. O quê? Bi, o que a gente vai fazer agora? Tchê, você pediu para sumir. Agora faça tudo o que conseguir. Será que devemos usar uma bijutama? Mas isso seria um perigo para as vilas que estão perto. O que você fizer, eu estou dentro, cara. Mas aquele garoto me parece estranho. Nunca vi ele para essa região. Ele usou uma máscara. Isso não importa. Você vai me dar o seu chakra agora. Eu não vou deixar o Genjutsu. Como assim, Genjutsu? Bi, você está bem? Destransforma. Você pode assustar os outros com essa transformação. Sasuke, é você então. Ainda bem que eu estava por perto. Eu estava investigando um pouquinho as tumbas de um dos outros Tsukis aqui perto. Quem é esse garoto? Estava tudo sob controle aqui comigo, Sasuke. Esse garoto apareceu do nada me atacando. Vejo que não está... Eu não sei o que ele está querendo isso não, hein? Estranho. Ele tem uma máscara. O que será essa máscara? E o chakra que eu sinto dentro dele não é normal. E olha a bandana dele, Sasuke. É da aldeia da folha. Só que essas bandanas e vestimentas não são criadas nessa aldeia da folha, parece. E parece que ele tem uma coisa no bolso dele. Deixa eu ver. O que é isso? Então você está falando que ele não faz parte da aldeia da folha? Essa cápsula parece que é capaz de guardar grandes quantidades de chakra. Como o tamanho suficiente para guardar uma biju. Ele queria roubar o seu Gyuki. É, foi o que ele estava me falando. Ah, então a gente tem que levar ele para a aldeia da folha. Me ajuda. Vamos, vamos levá-lo logo então.